O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o pai, assim como honram o pai. Honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de colocar esta santa missa na intenção da alma de duas pessoas a quem a nossa história, como arquidiocese e como paróquia, deve muito. O nosso primeiro prelado, o primeiro prelado de Cuiabá, Dom José Nicolau de Azevedo Coutinho Gentil. E um padre que foi pároco desta paróquia, padre Bruno Bonaventura, salesiano de Dom Bosco. Os dois hoje comemoramos, recordamos o falecimento e rezamos pelas suas almas. É importante que a gente mantenha este dever filial de rezar pelos falecidos, a quem nós devemos tanto. São nossos pais na fé, que vieram antes de nós. Se nós hoje cremos, se nós temos fé, é porque alguém trabalhou, alguém fez alguma coisa por nós no passado. Então, olhar para esta história de salvação e dar graças a Deus e rezar pela alma dessas pessoas. Seria uma ingratidão muito grande que depois de se dedicarem tanto pela nossa evangelização, pela nossa salvação, uma vez mortos, nós deixássemos eles no purgatório sem rezar por esses falecidos. Então, duas breves notícias de quem são essas pessoas. É importante a gente conhecer a nossa história, porque isto nos dá identidade. Quem nós somos para rezar sobre todas as pessoas que constituíram essa nossa história. Sobretudo agora que nós vivemos um momento histórico tão importante para a nossa arquidiocese, que é a recepção do nosso novo arcebispo, Dom Mário Antônio da Silva. Dom Mário vai assumir no dia 1º de maio, dia de São José. E nós vivemos tanta gratidão a São José por esta nomeação com a qual desde já queremos manifestar toda a nossa alegria. Vejam só, a nossa arquidiocese de Cuiabá, ela tem uma história bastante longa, não é? No ano passado nós completamos 275 anos de história. Isso quer dizer o seguinte, Quando Cuiabá foi fundada em 1719, dois anos depois, descobriram ouro aqui no córrego da Prainha, 1721, as Minas de Sutil. E Cuiabá, o que que era? Era uma vilinha onde vinham aventureiros para extrair ouro. Mas essa terra aqui, onde nós estamos, era uma terra disputada com os espanhóis, porque pelo Tratado de Tordesilhas, a gente não fazia parte de Portugal. Nós devíamos falar espanhol. Mas os portugueses, pela questão da União Ibérica, eles avançaram para essas terras, e aqui ainda era terra disputada. Então, o rei de Portugal, para garantir que estas terras aqui fossem de Portugal, bolou um estratagema. Quando Cuiabá não era nada, pense bem, Cuiabá tinha somente 25 anos de fundação, uma pequena vila, aqui mal tinha padre, mal tinha um pároco, está entendendo? O rei de Portugal resolveu fazer de Cuiabá prelazia e colocar aqui um bispo. Por quê? Colocando um bispo, você tinha o quê? O reconhecimento do Papa, que era uma autoridade internacional, que Cuiabá era terra portuguesa e não espanhola. Então, quando em 1746 Cuiabá foi erigida como prelazia, isso foi um ato que mudou a história dessas terras. nós recebemos a evangelização dos portugueses e nós fazemos parte desse grande Brasil também devido a um ato político eclesiástico que é a fundação da nossa igreja particular, da prelazia de Cuiabá. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a nossa sociedade despreza a igreja. A igreja não é nada. Mas se não fosse a igreja, com o seu caminho de evangelização, nossa história seria completamente diferente. nós estaríamos falando de espanhol aqui. Então, feita a prelazia de Cuiabá, Cuiabá ficou 36 anos vacante, sem nenhum bispo. O rei de Portugal, então, pegou um padre lá de Portugal, que nunca veio ao Brasil e nomeou-o prelado de Cuiabá. É por essa pessoa que nós estamos rezando hoje. Dom José Nicolau de Azevedo, Coutinho Gentil. Nome bem português, comprido, não é? Ele era padre de uma ordem militar, a ordem de Avis. E foi feito, então, bispo de Cuiabá, você é prelado de Cuiabá, não veio tomar posse, nunca veio ao Brasil, permaneceu lá em Portugal, mas por ele nós rezamos. Estamos unidos a ele espiritualmente. Ele foi nosso pastor, ele foi sagrado bispo para Cuiabá. Depois ele foi, também nomeado, prelado de Goiás e depois nomeado deão da Capela Real de Vila Viçosa, lá em Portugal, onde ele está sepultado, onde ele faleceu. Mas a nossa gratidão, ele nunca veio aqui, nunca tomou posse, não nos conheceu, mas a nossa gratidão, porque, mesmo sendo distante, ele mudou nossa história. Porque aqui tinha bispo, um bispo português, que estava ligado, a Portugal. E isso mudou a nossa história, porque os padres que vieram para cá foram todos padres portugueses, padres que vieram para evangelizar, padres que vieram para trazer as nossas terras a fé. Então, descanse em paz. Deus lhe dê o repouso eterno. E, junto com Dom José Nicolau, nós rezamos por todos os outros bispos falecidos de nossa arquidiocese. São, ao todo, oito. Dom José Nicolau, Dom Luís de Castro Pereira, Frei José Maria de Macerata, que morreu em odor de santidade. fazia milagres, está enterrado na nossa catedral. Quem quiser rezar por um santo cuiabano, nasceu na Itália, mas quiser rezar por um santo que está enterrado aqui, está lá na catedral enterrado, Frei Macerata, grande milagreiro, grande santo. Esses são os nossos três primeiros prelados. depois vieram os bispos, Dom José Antônio dos Reis e Dom Carlos Luís da Mur. E Dom Carlos, então, foi feito primeiro arcebispo também e depois veio uma série de salesianos, cem anos de história de salesianos. Nesses 276 anos da nossa história, cem anos é dos salesianos. Dom Francisco de Aquino Correia, Dom Orlando Chaves, Dom Bonifácio Pitinini, que Deus os tenha num bom lugar. Dom Milton, graças a Deus, está vivo, está aí, não vamos rezar pela alma dele, está bem vivo, vamos rezar pela saúde dele, vamos rezar para que Deus o abençoe e agora mais um bispo diocesano, Dom Mário Antônio da Silva. Esses são os nossos dez bispos, dos quais oito já são falecidos e nós rezamos nessa missa por esses bispos. Gente, as graças e as bênçãos de Deus que nós receberemos por rezar por eles são incontáveis, porque é pura caridade, reconhecimento, gratidão, eles não são da nossa família biológica, mas são nossa família espiritual. É de lá que nós viemos, rezemos, rezemos intensamente por cada um dos nossos bispos, arcebispos e prelados. A paróquia Cristo Rei também recorda um paroco que faleceu no dia de hoje há dezenove anos atrás. Ele foi nosso paroco de 1972 a 1981, quase dez anos. É um italiano salesiano nascido no norte da Itália, lá, em Treviso, quase perto da Áustria e da Croácia, nordeste da Itália, acima de Veneza ainda. Ele foi o padre Bruno Bonaventura. O padre Bruno nasceu lá na Itália, foi soldado na Segunda Guerra Mundial, foi telegrafista, ele sabia Código Morse, fazia comunicação pelo Código Morse durante a guerra e depois entrou como salesiano foi ordenado sacerdote já aqui no Brasil e foi designado para ser pároco do Cristo Rei. Ele morreu em Arasatuba e vou contar só duas coisinhas para vocês saberem que homem bom ele era. Ele no quarto dele tinha na cabeceira da cama um crucifixo e no pé do crucifixo um relógio digital você vai dizer mas que banalidade mas que coisa como é que põe um relógio digital no pé do crucifixo e ele escreveu embaixo do relógio assim em sincronia com Cristo assim como o relógio deve estar sincronizado com todos os outros relógios do mundo para marcar a hora correta nosso coração deve estar sincronizado com Cristo e ele um dia antes de morrer dia 29 de março de 2003 já com 81 anos de idade ao quebrado falava pouco a fraqueza da velhice com 81 anos ele ouvindo a meditação com os salesianos etc falou aquilo que basicamente foi a sua última palavra antes de dormir os padres fizeram ali a meditação e ele repetiu essa frase Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus amou tanto o mundo essa foi foram as últimas palavras do padre Bruno que os sobrinhos dele lá da Itália chamavam de Dio Bono o tio Bon tal era a sua bondade a sua cordura né então rezemos pelo padre Bruno que serviu a nossa paróquia durante nove anos né essa gratidão a oração pelas almas as almas dos sacerdotes falecidos as almas dos bispos falecidos nós devemos a eles a nossa salvação nós temos que reconhecer isso gente se ninguém tivesse vindo evangelizar antes de nós nós não creríamos a salvação de nossas almas nós devemos a essas pessoas e seria um pecado contra o quarto mandamento honrar pai e mãe que nós esquecêssemos destes evangelizadores e não rezássemos por eles então vamos rezar também por todos os parocos sacerdotes falecidos da paróquia Cristo Rei e colocar estes parocos que os salesianos todos que passaram por aqui já são falecidos Padre Antônio Colucci Padre Jacuzzi Padre Bruno Boaventura o Padre depois Bispo Dom José Furaloso depois o Padre Carmelo Úteo todos eles já estão falecidos rezamos e rezamos pela alma de todos eles para que nosso Senhor Jesus Cristo os receba no céu então essa humilhia ela não é uma aula de história ela conta a história mas é uma aula de conversão nós precisamos rezar pelos falecidos nós precisamos ter gratidão nós precisamos rezar pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório e os padres e bispos que foram salvos muitos deles estão no purgatório porque a quem muito foi dado muito será exigido purgatório de padre purgatório de bispo não é brincadeira então nós devemos rezar mais intensamente por eles porque exatamente eles abraçaram o grande risco o grande perigo poderíamos dizer de ser padre quando alguém decide ser padre quando alguém aceita ser bispo ele está colocando a sua alma em perigo por nós porque o tiroteio de satanás em cima dessas almas é grande então essas pessoas sofreram por nós padeceram por nós e nós precisamos rezar por eles grande gratidão a Deus e oração e sufragio que os fiéis falecidos pela misericórdia de Deus descansem em paz amém